Pois é, pessoal, como era esperado, agora que já temos um governo de esquerda novamente, o pessoal já está começando a criticar o novo ensino médio. Sendo que o novo ensino médio foi uma coisa que começou lá atrás, na época da Dilma também. Não tem essa coisa toda, não é projeto de Bolsonaro, não. Ele foi aprovado no governo do Temer, foi implementado durante o governo do Bolsonaro, mas na verdade essa ideia já vinha do MEC há bastante tempo. É uma ideia técnica e que, de forma geral, eu acho positiva. Muito embora eu tenha que fazer a ressalva, que é lógico que, do ponto de vista da ética libertária, quem deveria decidir o currículo de cada aluno é o próprio aluno, em conjunto com seus pais. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo é isso. A UBS, que é aquela união de estudantes secundaristas e coisa e tal, já está querendo revogar o novo ensino médio, acaba com tudo, para com tudo, volta para o que era antes. E qual é a principal crítica dos estudantes? Ah, porque eu tenho um monte de matéria nova agora e as matérias que caem no Enem para eu fazer faculdade, eu não tenho mais tanto assim e que não sei o que é lá e que não faz difícil. Eu quero me preparar para o vestibular e coisa e tal. E esse era o principal motivo para o novo ensino médio. Era justamente ter uma capacitação mais aberta para que essas pessoas já estivessem capacitadas diretamente para entrar no mercado de trabalho, não precisassem ir para o ensino superior. Então, na verdade, o que eles estão reclamando é exatamente do motivo da existência do novo projeto. E que eu acho que nesse sentido faz, nessa situação, faz realmente sentido. Por quê? Porque é um erro a visão que hoje a gente tem, que todo mundo tem que fazer curso superior. Eu já falei isso, eu acho que existem muitas profissões, muitas ocupações que a pessoa ganha muito bem, que a pessoa vive muito bem, que ela não precisa ir para o curso superior. E ao contrário, a maior parte das pessoas que faz o curso superior, no final das contas, acaba trabalhando em outra área, ou seja, o curso superior não serviu para nada. Eu sou uma dessas pessoas, na verdade, né? Eu fiz dois cursos superiores e não usei nenhum dos dois. Eu fiz o meu curso superior em engenharia na UFRJ, me formei em 95, e nunca atuei com engenharia. Atuei em um período muito curto, de seis meses, sete meses. Logo fui para a área de informática, desenvolvimento de sistemas e coisa e tal. Usei muito pouco do que eu aprendi na faculdade de engenharia. E depois fiz o direito também, tirei minha carteirinha do OAB, cheguei a advogar por alguns meses, mas, de novo, não gostei. Muito trabalho, pouco resultado. A área de direito é super povoada no Brasil, que tem de advogado. Você chuta uma árvore na rua, cai três advogados, é impressionante. É muito advogado aqui no Brasil. E daí eu voltei a trabalhar com programação de computadores, que é o que eu sempre gostei de fazer mesmo, com teste de segurança e coisa e tal. Então, eu sou um caso que você pode dizer... Não sei se eu perdi tempo, né? É difícil dizer que eu perdi o tempo também, porque você aprende algumas coisas, né? Mas o fato é, não é necessário, não é uma coisa que seja absolutamente necessária. E, no entanto, a maior parte dos alunos aqui no Brasil encara dessa forma. Encara como, não, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que me formar, eu não sei o que é lá. E fica nesse negócio, não, o objetivo do ensino médio é preparar para o vestibular. Não, não é. O objetivo do ensino médio é te fornecer uma educação ampla, aberta, e que já te capacite para fazer um monte de coisa. Você serve de consolo. Eu também fiz o ensino médio profissionalizante. Eu fiz o ensino médio profissionalizante em técnico de eletrônica. Aprendi a consertar televisão, consertar rádio, essas coisas todas. Também nunca usei. Mas, enfim, essas coisas já seriam uma coisa que já preparava você para ir para esse lado, para trabalhar. E quais que são as reclamações que o pessoal está colocando aqui? Estão falando, não, que olha só, aluno reclamando aquele negócio, aluno não entende, né? O horário de aula tem um monte de coisa, mas não consta história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, química ou física, matérias que vão cair no meu Enem. Sabe por que não consta isso? Porque olha só qual é a ideia da coisa. Ao invés de você ter um... Não existe mais biologia, física e química. Agora você tem uma matéria chamada ciências da natureza e suas tecnologias. Não existe mais filosofia, geografia, história e sociologia. Você tem agora uma matéria chamada ciências humanas e sociais aplicadas. É difícil de entender que mudou o nome da matéria, né? Enfim, sabe como é que é, né? Aluno de segundo grau, aluno de ensino médio. Enfim. E daí o pessoal tá querendo, eles querem acabar com isso daí, que é acabar e voltar pro que era antes, o que é um absurdo completo. Eu concordo que esse modelo é melhor. É lógico, dentro da ética libertária, o ideal é que cada pessoa defina até onde vai estudar, de que forma vai estudar, que carreira vai seguir, né? Eu acho que o homeschooling é uma oportunidade enorme que infelizmente no Brasil ainda tá sendo pouco trabalhada, ainda é um desafio enorme pros alunos de homeschooling aqui no Brasil. Mas, mesmo a pessoa que tá estudando em escola, ela deveria ter a opção de ir pras escolas e escolher qual currículo que quer fazer, né? E aí, qual que é a reclamação que eles fazem, né? Ah, não, porque isso aqui ficou muito complexo. E aí as escolas públicas apresentam coisas de menor qualidade. Olha só, a verdade é a seguinte, a escola pública já é uma escola de menor qualidade. Infelizmente, tá? Não tô dizendo que isso é positivo, não. É o contrário. Eu acho que é uma coisa muito ruim. Não deveria ser assim, mas a verdade é que já é. Qualquer coisa que o Estado faça, ele vai cobrar mais caro de você pra fazer aquilo e vai te entregar com uma qualidade inferior ao que ele gostaria ou ao que você gostaria, né? Qualquer coisa. Educação, saúde, transporte. O que você disser aí, o Estado faz sempre pior. Dizer que, ah, não, educação é um direito universal e coisa tal. Não faz a coisa imune aos interesses pessoais. Aí o que acontece? O Estado vai fazer educação? Sabe o que vira, o MEC, o que vira educação no Brasil? Uma fábrica de licitação. É isso que vira. O cliente passa a ser o pessoal que quer fazer licitação, que vai ganhar dinheiro. É dali que entra o dinheiro pra máquina, né? E aí no final das contas vira esse monstro que ninguém tá preocupado com a qualidade do produto final entregue pros alunos. Ninguém tá preocupado de fato. Quando eu falo preocupado, não. Você perguntar pra uma pessoa do MEC, ela fala, não, é claro que eu tô preocupado com a qualidade do aluno. A qualidade do ensino que eu tô entregando pro meu aluno. É, mas você tá entregando quanto do seu tempo, do seu dinheiro pra fazer isso? Ah, não. É só o meu salário. Porque terminou o dia, eu bato o cartão e vou embora. Esse é o tipo de coisa. Porque numa empresa privada, o pessoal tem realmente interesse de perseguir uma meta, de perseguir isso daí. Por quê? Porque o salário da pessoa depende daquilo. Porque promoção da pessoa depende daquilo. Porque um monte de coisas ali, até a própria sobrevivência da empresa depende daquilo. No Estado, não. No Estado, as pessoas estão cagando. Elas falam que tem interesse. Ah, eu tenho interesse. É, eu sou a favor. Mas não vai perder salário, não vai ser demitido, não vai acontecer nada. Então, isso não é interesse de verdade. Isso é uma... dizer, isso é intensa. Declaração de boa vontade, declaração de intenção, não é o mesmo que intenção. Intenção é quando você tá realmente comprometido, quando você vai se ferrar se aquilo não der certo. Enfim. E aí, o pior que é o outro lado. Porque o aluno, como tá na escola pública, ele não tem como escolher qual escola que ele vai, pra onde que vai o dinheiro que tá sendo gasto com ele, né? Acaba tendo essas porcarias. Realmente, essas escolas públicas são muito ruins. Então, a crítica que eles fazem, que isso daqui é ruim porque a escola pública não consegue... A escola pública não conseguia outra coisa também, não consegue coisa nenhuma. A escola pública, infelizmente, sempre vai ser algo muito ruim, né? Enfim, eles falam que ficou um negócio muito complexo, e daí algumas escolas não conseguem adaptar e coisa e tal. Isso aí vai levar tempo, realmente. Me parece melhor do que o modelo anterior. Eu acho o modelo libertário melhor ainda, né? Acho que deveria ser tudo com voucher. Se o governo quer bancar escola pra todo mundo, dá voucher pras pessoas. As pessoas escolhem a escola que elas vão estudar. E aí vão ter todo... Quem preferir ficar com o modelo antigo, fica com o modelo antigo. Esse negócio não deveria ser o Estado que determina o currículo que vai se ensinar na escola. Isso é uma besteira, nada. O Estado sempre toma decisões idiotas. Sempre toma decisões no interesse do Estado, não no interesse do indivíduo. Deixa o indivíduo tomar as decisões dele conforme ele achar melhor, né? Então, realmente, não vejo problemas nisso daqui. Espero que não mude nada. Porque, embora eu concorde que isso daqui não é o ideal, é melhor do que o que tinha antes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.